Eu quero começar o H11 de hoje celebrando a presença, a presença de Deus. É por isso mesmo que eu começo praticamente todos os nossos programas dizendo Deus está aqui, Deus está aí, porque isso é uma celebração da presença de nosso grandioso Deus. Essa presença que realmente faz a diferença em todos os momentos. Então, bem-vinda, bem-vindo a mais um H11. Eu quero abrir a Bíblia hoje em Jeremias capítulo 17 e o verso 10. Eu creio que nós vamos precisar de duas edições do H11 para falarmos um pouco sobre esse texto, porque ele é demais. É um texto incrível. Esse texto me leva a ver Deus mergulhando. Você já imaginou Deus mergulhando? Deus mergulhando em uma piscina. Esse texto leva-me a isso, sabe? Porque ele diz assim, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. João Ferreira de Almeida traduziu assim, eu sou o Senhor que esquadrinho a mente. O nosso Deus mergulha em nosso coração. Como que se nosso coração fosse uma grande piscina? E olha que é mesmo, hein? Olha que é mesmo. São tantos os sentimentos, hein? No nosso coração, tantos os sentimentos. E aqui está Jeremias tendo essa visão tremenda. Deus mergulhando em nosso coração para sondar, para ver como ele está. Qual o meu sentimento? Ah, qual o seu sentimento aí? Sentimento de arrependimento, sentimento de transformação, de mudança de vida. Sentimento de verdadeiramente tomar uma decisão e servir a Deus com maior lealdade. Sentimento de verdadeiro arrependimento. Que Deus nos ajude a verdadeiramente sentirmos isto, né? Outro dia eu estava dirigindo em uma rodovia e um veículo forçou uma ultrapassagem e ele deveria estar, eu creio, bom, a gente não tem nem noção, mas 200 km por hora ou mais, enfim, aquele carro ele forçou a ultrapassagem, ele passou em uma velocidade incrível, incrível. E de repente, logo lá à frente, logo, logo, um carro da Polícia Federal estava, estava lá. E eu percebi que aquele veículo que forçou a ultrapassagem de alguma forma ali, ele, ele diminuiu a velocidade. imediatamente, ele diminuiu a velocidade e ele conseguiu passar por aqueles policiais, eu creio, a 80 km por hora. E eu fiquei pensando, poxa, como ele se arrependeu imediatamente, como ele teve uma mente transformada de forma imediata. Ele estava em 200 km por hora ou pouco menos ou mais, não sei. Mas ele, ele estava agora passando pelos policiais e talvez abanando a mão a 80 km por hora. Arrependimento? Mudança de caminhada? Não. Será que ele pensou naquele momento, naqueles segundos, olha, é verdade, eu não vou mais correr assim, eu posso matar a minha família, eu posso matar a família de outros que estão aqui na estrada. É verdade, eu não vou mais correr assim, não, não, nunca mais. Não, não, logo que passou ali, ele acelerou e ele correu e talvez ainda mais aliviado porque conseguiu disfarçar um arrependimento. É disso que eu estou falando. E eu imagino que é mais ou menos isso que Jeremias está falando aqui. Nós precisamos de verdadeiro arrependimento, nós precisamos de um sentimento que transforme a nossa vida e transforme a vida dos outros. Nós precisamos realmente mudar o comportamento. E eu sei que eu estou falando com homens e mulheres agora, moças e rapazes, adolescentes e crianças. Todos nós precisamos desta convicção de transformação. O Senhor esquadrinha nosso coração, o Senhor sonda o nosso coração, mergulha em nosso coração para ver o nosso sentimento. Não adianta eu querer enganar o policial rodoviário federal que está ali para fazer o seu trabalho, não adianta. Não adianta eu tentar enganá-lo e continuar com o mesmo pensamento e mesmo comportamento. Não adianta, não adianta. E isso podemos trazer para a nossa vida pessoal, do dia a dia. Não adianta eu querer enganar. Enganar a quem? Enganar a Deus? Oh Senhor, nós estamos diante de Ti e fazemos uma resolução nesse dia. Sabemos que és poderoso, que esquadrinhas o nosso coração, a nossa mente, sondas o nosso coração, mergulhas em nosso coração e queremos ter um coração bom, arrependido, um coração que pesa as situações e escolhe o bem. Queremos escolher o bem. Queremos escolher fazer o bem. Queremos fazer diferença, sendo um agente de transformação nessa terra. Oh Deus, obrigado, porque nos esclareces coisas preciosas por Tua Palavra, como isso hoje. Amém, Senhor, amém. Que bom, hein? Graças a Deus por mais esse H11. Ei, curta o vídeo, curta o vídeo e compartilhe, comente. Seu comentário é importante. Seu comentário ajuda outra pessoa. É verdade. Amanhã, mais H11. E até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto